Só vida de Japão assim, acabei de jantar naquela correria, um vuku-vuku a hora que eu cheguei porque a Lenara saiu do serviço e passou na casa de uma amiga nossa e essa amiga nossa está cuidando da Rafa por esses dias que é feriado na escola foi aquele vuku-vuku quando eu cheguei, tomei banho, acabou de jantar aqui agora e eu preciso correr lá no Felna para comprar algumas coisas, leite, algumas coisas né o creme de leite, o que falta aí e a Lenara vai fazer bolo de banana porque eu comprei um monte de banana na promoção e está tudo amadurecendo, então a Lenara vai fazer bolo de banana e eu preciso pegar água ali também então a correria do dia de semana é essa gente é aquela rotina da semana do Japão então chega junto com nós aí, já vai deixando esse like pessoal fala Niki colo papai vai pegar água filho ô meu Deus do céu de cabelo é novo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto